Todos estão respondidos, já dei o feedback para todos Uma coisa que eu percebi em todos os trabalhos Todos não, né? Na maioria deles É que vocês estão muito engessados No parecer técnico Vocês estão dando o parecer técnico muito padrão E o parecer técnico que ele diferencia É o computador do ser humano Então ele precisa ser um mais elaborado Lembrando que o parecer técnico vai ser lido Para uma pessoa que talvez não saiba a contabilidade Então você precisa demonstrar toda a importância Daquele indicador que você analisou Passar da forma escrita a mais clara possível Que ele consiga, ao ler o que você escreveu Compreender e tomar decisões Certo? Então eu até... Eu dei o feedback lá E aí a maioria dos trabalhos eu coloquei uma observação Que é para vocês estimularem mais a criatividade De analisar como um todo Igual aquela situação... Oi, para falar Eu fiz uma atividade para enviar o trabalho E aí eu queria saber se foi aceito ou não Por que eu entreguei duas e pouco? Só que era quase três horas assim, sabe? É, então A atividade Ela estava até duas horas Só que ela estava com a sede de entrega atrasadas até as três horas Então quem entregou até as três horas Ele foi aceito com entrega atrasada Mas ele foi aceito Agora qualquer um que for tentar entregar Ele já não vai aceitar mais Tá Certo? Mas até quem já entregou atrasado já foi corrigido Tá bom então Certo? Dos pareceres técnicos eu respondi para muitas pessoas Que é para vocês estimularem mais a criatividade Escreverem de uma forma mais ampla Explorar aquele método que eu passei para vocês No primeiro dia de aula Com a dinâmica da visão sistêmica De olhar para todos os lados de uma forma mais ampla Não se limitar muito a um padrão Ah, esse indicador Tira o estoque Do estoque Chega a 0,80 E não consegue pagar Não, a intenção não é essa A intenção é que você Traga o dado como uma informação Não apenas fale o dado Certo? Então eu deixei algumas observações para vocês lá A maioria recebeu uma observação Quem eu não coloquei observação Mesmo assim dá uma olhada Ver se não tem nada que vocês possam estar melhorando Porque quanto mais explicado tiver Melhor para vocês Vocês vão Vocês ficam incentivados Vocês ficam Direcionados A sempre fazer Uma coisa diferente Um método diferente Um parecer mais Real Sem ser aqueles Como eu posso dizer Que nem McDonald's Que você vai falar com as pessoas As pessoas falam Ah, como eu posso dar? Algo mais? Você já quer sentar fritos por 1,50? Ok, obrigado Aguarde na fila, sabe? Não é uma coisa assim Um padrão O parecer técnico Tem que ser uma coisa mais Elaborada Mais descritiva Mais explicando O que está acontecendo Porque Se você jogar uma porcentagem lá Ou apenas falar Liquidez imediata A pessoa que está lendo Ela fala assim Mas será que é Liquidez imediata? Ou apenas falar Não consegue honrar Mas não consegue honrar Com o quê? Então é sempre bom Escrever de forma mais ampla possível Certo? Tranquilo até aqui? Certo Essa observação Que eu vi de maneira geral Que a maioria Aconteceu isso Uma coisa que eu percebi também Em algumas atividades Pessoal Mesmo que está à distância Que está Uma modo remoto Que eu não consiga ver Quem está fazendo Quem não está fazendo Mas eu peço Que vocês Não copiem do colega Tá? Eu tive situações já Que A pessoa ficou com dúvida Ela ficou com medo de Ah, eu vou errar E o professor vai ficar bravo Ah, eu não consigo escrever Tão bem como aquela pessoa Ou Por N motivos Ah, eu não quero fazer Não estou com vontade Eu vou copiar e vou entregar Eles não precisam disso, tá? Tem dúvida Pergunta Quer olhar o do colega? Não tem problema Olhar o do colega Para seguir o molde Mas tenta você Tirar alguma coisa De você Alguma coisa Tenta analisar O que está acontecendo Desvendar E tenta escrever De uma forma diferente E tenta É Raciocinar E trazer informação Que você acha Que é correta Se caso Se eu tiver errado Ou alguma informação Estiver errada Não tem problema Eu vou falar Para o pessoal Ó Vou falar para vocês No feedback particular Lá Ó Essa atividade aqui Esse cálculo aqui Está incorreto Ó Essa observação aqui Aí você vai lá Vai saber onde você errou Você vai acertar E não vai ter mais erro Não tem problema errar Tá? Então Em questão disso Eu percebi Que tem bastante atividades Não é duas ou três Mas tem bastante atividades Que estão assim Ó Muito parecidas Sabe? Ou vocês Pegaram o modelo meu Lá E todo mundo Seguiu aquele modelo Ficou tudo parecido Ou uma A mesma informação Está sendo circulada Ou está pegando Uma pessoa que sabe Escrever bem Ou Ah Se a pessoa acertou Eu vou fazer igual Tá? Eu acho que vocês Não precisam disso Eu acho que vocês Conseguem Elaborar esses pareceres Técnicos Sozinhos Porque embora ele pareça Chatinho Mas ele É o que tem mais importância Na empresa Porque como eu disse Nas aulas também Os indicadores Os computadores Faz Tem sistemas que fazem Já o indicador E o diferencial É o parecer técnico Então ele não pode ser De forma robótica Ah é isso 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 Ele tem que obter Informações reais Mesmo Certo? É... A aula de hoje A gente vai estar vendo o que? A gente vai dar continuidade A nossa matéria A gente vai ver Sobre Indicadores de endividamento Certo? São dois indicadores Eles são tranquilos Certo? Não é um indicador Muito complexo De compreender Ele segue a mesma linha De raciocínio Que os indicadores De liquidez Só que agora Ele vai usar Outras fórmulas Para estar Realizando o cálculo Certo? E cada informação Ele encontra Um método Para poder estar Melhorando a empresa Então Tranquilo para vocês? Podemos começar? Sim Sim Vamos lá então Professor Como som Indicadores de? Endividamento Professor Ah tá Oi A aula vai até que hora? Olha Olha eu pretendo Olha eu acho que Antes das 5 Umas 10 para 5 Já terminamos Ah tá Ok E Aquela A liquidez Ela só existe Aquelas lá Que você passou só Ou existe mais? Elas são as principais Aí você pode Estar criando O indicador Que você quiser Entendi Certo? Certo Obrigado Aí você pode Ficar à vontade De estar criando Também o importante É você obter Informação Para tomar decisão Como você vai Obter essa informação Você pode estar Laborando as fórmulas Que você desejar Aqueles lá São os padrões Que geralmente As empresas utilizam Hoje é tipo Uma introdução Tipo Explicar o que é O que? Eu já vai direto Para os exercícios Assim e tal Endividamento? Isso Ele vai ser Como eu posso dizer Igual ao sentido Da liquidez Eu falo Ele também É um indicador O endividamento Que ele vai envolver As contas Do balanço patrimonial Só que agora A intenção desse Não é saber O quão líquida A empresa Se ela consegue Arcar com suas contas Ou não Agora ele vai medir O endividamento Da empresa Qual que é o grau Que a empresa Está endividada Então ele vai mostrar Em porcentagem Qual que é É a porcentagem Quantos porcento A empresa está endividada É alto É baixo Como que está A situação dela Então esses indicadores De endividamento Ele vai focar mais No passivo Não é igual Na liquidez Dos indicadores De liquidez Que vai ver Se ela tem capacidade De pagar A gente viu A liquidez seca Se ela tem capacidade De pagar Sem considerar Os estoques Sem as vendas Dos estoques A liquidez Corrente Se ela tem capacidade De pagar Com o circulante A gente viu A liquidez imediata Ela tem capacidade De pagar Só com caixa e banco Suas disponibilidades Oi É Mas Você hoje Vai só explicar a matéria Ou você também Vai passar alguma atividade Passar atividade também Vai funcionar assim Praticamente Segunda-feira É nosso último dia de aula Da UC12 Ela tem 48 horas Ficou 6 aulas Para o Ulisses E 4 para mim Então O que eu estava pensando Falar para vocês Amanhã vocês têm aula Com quem? A tarde Provavelmente o Ulisses Com o Ulisses Provavelmente amanhã Está tarde Eu também vou estar com vocês Ah, tá O que eu vou passar Hoje eu vou passar Para vocês O endividamento Que são Duas análises só E amanhã Eu vou passar Para vocês Os indicadores De atividade Aí o prazo Para entregar Essa atividade Vai ser só Para segunda-feira Dia 12 Você vai ter um prazo Maior Para estar resolvendo O exercício Com calma Também podendo Mandar mensagem Hã? Dia 12 é domingo Então Na verdade É dia 13 Às 2 horas Que é segunda-feira A nossa aula É dia 12 O que? Oi? Nada Eu falei que dia 12 Era meu aniversário Ai, olha que presentão Ui, não sei Então A gente vai ver Esse indicadores Aí segunda-feira A nossa no último dia de aula Então a gente tem Praticamente a aula de hoje Qualquer coisa Se eu tiver alguma dúvida Eu posso te chamar A qualquer momento? Pode Pode sim De preferência Qualquer dia Qualquer dia De preferência Na parte da tarde Porque provavelmente A parte da tarde É que eu tenho horário Com vocês Tá bom Porque o horário da noite É a possibilidade De eu estar com outra turma E eu não conseguir dar atenção É muito grande Tá bom Toda noite eu tenho aula Mas final de semana Assim tem problema? Pode mandar É assim A garantia de resposta É um pouco menor Porque pode ser Que eu não esteja Com o celular na mão Assim Eu não tô pronto Pra responder Mas se caso Eu pegar o celular E eu ver a mensagem Eu respondo Tá bom Certo? Certo Vamos lá Os índices de endividamento O primeiro deles É a composição Do endividamento O que esse indicador Ele quer calcular Pra nós Esse indicador Ele vai dividir O total Dos capital de terceiro A curto prazo Lembrando que O total Do capital de terceiros A curto prazo É o nosso Passivo circulante Certo? Só que aqui Está escrito De uma forma Diferente Então capital de terceiro A gente sabe Que é o passivo Total Só que ele fala Que é A curto prazo Então a gente sabe Que é O passivo circulante Então ele vai Dividir O passivo circulante Pela soma Das obrigações A curto prazo E as obrigações A longo prazo Obrigações A curto prazo E obrigações A longo prazo A gente consegue Mas a gente dá Dá pra entender Que é o nosso Capital de terceiros Total E seria o nosso Passivo total Correto? Professor Pra falar Você vai estar Mandando As fotos No grupo? Sim Ou não? Sim Então não estão conseguindo Enxergar? Não A gente está Mas por exemplo Pra quem não Conseguiu assistir Na aula Ou alguma coisa Do tipo Então Eu vou estar postando Como A aula Praticamente hoje Amanhã Eu vou estar postando Hoje já Os slides Para vocês Então vocês vão ter O slide completo Desde o liquidez Até as atividades Entendi Então tá bom Certo Aí quem em caso Não conseguir Amanhã abrir Pelo celular Ou a foto Que está funcionando Vocês vão ter Um slide Então vocês conseguem Abrir o slide E acompanhar na hora Eu vou falando Eu vou falar Entendi Que bom Então Então O endividamento Que ele faz Ele divide O passivo Circulante Pelo passivo Circulante Mais legível Ao longo prazo Ou seja O passivo Total Mas Flávio Por que ele não Coloca passivo Total E coloca Passivo Circulante Mais legível Ao longo prazo Porque Você concorda comigo Que se eu colocar Passivo total Eu não vou confundir Eu não vou somar O PL E a intenção Não é isso Ele quer calcular A composição Do endividamento Não vai envolver O patrimônio líquido Por isso que ele fala Passivo Circulante Mais exigível Ao longo prazo Ou ele fala Lá em cima Escrito Obrigações A curto prazo E obrigações Ao longo prazo Informando Que é somente O passivo Certo Alguém sabe Me dizer Pra que serve Essa fórmula Qual que é a intenção Qual que é a intenção Dessa Desse indicador Pra ver Quanto que tá Pra pagar Se tá Com uma Dívida Muito grande Ou se tá Com uma dívida De boa Sei lá Sim Sim Mas não Sim Mas não É Alguém consegue Ajudar Amanda Quando eu pego Meu passivo Circulante E eu divido Pelo meu passivo Circulante Mais o não Circulante O que ele quer Encontrar Uma porcentagem Uma porcentagem Do Endividamento Do Endividamento Da empresa Né Tá Vai Alguém pode Ler pra mim O que tá Escrito Na explicação Da composição Do endividamento Em voz alta A composição Do endividamento Alguém vai falar Pode falar Pode continuar Irá dividir O total Do capital De terceiros A curto prazo Pela soma Das obrigações Do curto prazo E obrigações A longo prazo Esse indicador Apresenta o total Em porcentagem Que corresponde O endividamento Do passivo Circulante Quanto menor Melhor É isso Responde a pergunta Pra que serve O indicador Tá aí ó Porcentagem De endividamento Esse indicador Vai mostrar O total Em porcentagem Em que a empresa Está com o endividamento No seu passivo Circulante Se for menor Melhor Eles não estão Com o endividamento Isso Ou seja Esse indicador Ele informa Só a porcentagem Que compete Ao passivo Circulante Se realizar Esse indicador Aí E falar Que a alíquota A porcentagem De 90% Significa que 90% Da minha Obrigação A pagar É do passivo Circulante Ou seja Tem muita Coisa A curto Prazo Agora Se aparecer A alíquota De 15% Significa que Do que eu Devo Total Apenas 15% Ele é Do passivo Circulante Por que Quanto menor Melhor O passivo Circulante Não são Obrigações A curto Prazo Menos De 12 Meses Sim Quanto Menos Contas Eu tiver A curto Prazo Não é melhor Porque daí Eu consigo Me preparar Mais Eu tenho Mais Mais Fôlego Agora Quanto mais Obrigações Eu tenho A curto Prazo Significa que Eu tenho Muita Conta Vencendo Em menos De 12 Meses Resumindo Eu vou ter Que rebolar E conseguir Dinheiro Eu tenho Que pagar Essas obrigações A curto Prazo Então A intenção Desse indicador Só analisa O Passivo Certo Vamos fazer Um exercício Para Fixar Vamos Por favor Vamos Vamos lá Então Eu vou entrar No mesmo lugar Que entre todas As aulas Mas tem que fazer Aparecer Também Isso Oi Sim Aparecer Sim Meu Deus Eu quero ficar Só na parte De conta É melhor É Realmente É mais gostoso Mas Também é importante Aparecer Uhum 12 12 Resumindo Us Pronto, tá aberto, eu vou pegar esse balanço daqui, ver se consigo colocar ele aqui, se consigo desconfigurar. O RAD foi, então aqui eu vou ocultar, ocultar, aqui eu vou colocar indicadores de liquidez e esse indicador de endividamento, certo? Ele vai usar somente o passivo, ele vai dar somente essas informações aqui. Vou criar a fórmula, então eu vou fazer a análise. Professor, lá na fórmula estava falando que era passivo circulante vezes 100. Por que tem que multiplicar por 100? É que assim, você tem duas opções. Ou você multiplica por 100 ou você coloca no Excel em fórmula de porcentagem. O 100 é para você descobrir o valor em porcentagem, para saber qual que é a composição dele em porcentagem. Ah, entendi. Esse, ele fala 5, 5, 7, já eles lá no... Eles dão em decimal. Ele quer em porcentagem. Isso, ele quer em porcentagem. Então você pode aqui, por exemplo, no 5,57 você pode colocar esse daqui vezes 100 indivíduo pelo outro, ele vai dar isso aqui em porcentagem. Ou você pode deixar ele como tá e vir aqui, ó. Porcentagem. Apenas para falar que nesse indicador ele é feito por porcentagem. Ok. Certo. Então isso aqui é a composição, composição do endividamento. ele fala que é o passivo circulante, então um zoom, dividido por passivo circulante, mas eu posso colocar passivo não circulante ou eu posso colocar exigível a longo prazo. É a mesma coisa. A fórmula aqui nos três. E agora eu vou usar a fórmula. E agora eu vou usar a fórmula. Passivo circulante. Passivo circulante, 45 mil. Aqui embaixo é passivo circulante mais não circulante. Vou abrir parênteses. Vou colocar passivo circulante mais passivo não circulante. Vou fechar parênteses. Enter. só que aqui ele fala que é vezes 100. Vou colocar aqui, ó. Vezes 100. Ele deu o valor de 75. Que é igual a 75%. Ou eu posso não colocar vezes 100 aqui. Vou voltar a 0,75. Aí eu venho aqui na fórmula do Excel e coloco porcentagem. Ele vai aparecer 75%. Por que eu tenho a opção de colocar o vezes 100 ou não vezes 100? Geralmente, quando foi feita essa fórmula, ela foi feita para entender que não é feita pelo Excel. No Excel a gente multiplica por 100 quando fala que é porcentagem. Então, tem a multiplicação de vezes 100. Então, a fórmula pode ser que não seja feita por Excel e ele quer que seja em porcentagem. Então, ele coloca vezes 100. Tranquilo para vocês? Então, não tem nada a ver esse 100 vezes 100 aí do passivo circulante? É, na verdade, assim, não tem nada a ver porque no Excel eu tenho como colocar que eu quero que esse valor seja em porcentagem. Quando eu falo que eu quero que seja em porcentagem, ele vai multiplicar por vezes 100. Certo. Ou eu posso pegar os 75 aqui, vezes 100, ele vai chegar a 75, que é em porcentagem também. Para não confundir, para não confundir, vamos deixar com a fórmula normal. Porque quem for fazer no caderno, não vai colocar esse porcentagem do Excel. Então, vamos deixar. Bora falar. É, mas a pessoa também pode, se for fazer no caderno, fazer normal, 100 vezes 100, mas quando chegar no resultado, que eu acho que vai dar 0,75, se ela multiplicar por 100, ela pode fazer isso direto. Chegou no resultado, multiplicar pelo 100. Sim, pode sim. Sem problema. Certo? Então, o primeiro deu 75. O que esse 75 quer dizer? Ele quer dizer que, de tudo que a empresa deve, 75% faz parte do circulante. Ou seja, 75% ela tem que pagar a curto prazo. Isso não é muito bom. Por quê? Porque ela vai ter que ter disponibilidade para estar pagando esse dinheiro a curto prazo. Então, no parecer técnico, o indicador de composição de endividamento apresentou uma porcentagem, 75%, informando que a empresa possui... A empresa possui... A empresa possui... O seu... O seu passivo circulante, uma obrigação... De 75% a pagar. Ou seja, as suas dívidas... Estão concentradas... Estão concentradas... Para vencimento... Em menos... De 12 meses. Opa. Tá. Então, deixa eu ver se entendi. Sempre que esse resultado der, é o resultado que é... A porcentagem das dívidas a curto prazo. Isso. É sempre a curto prazo. Por que que é a curto prazo? Porque... Eu fui lá... E eu coloquei o circulante... Dividido... O passivo circulante dividido pelo total. Hum? Não? Não. Ó... Por exemplo... O que eu coloquei em cima... Ou saí? Ei. Não por isso. Ah... Tô sozinho... Tá bom. Eu coloquei o passivo circulante em cima. E quando eu coloco ele em cima, é o que eu quero saber. Então, ó... Guarda esse número... 75%. Uhum. Vou fazer o contrário. Agora, em vez de colocar o passivo circulante... Eu vou colocar... O passivo... Não circulante. Agora, eu quero saber... O quanto que o não circulante corresponde do meu passivo total. Então, eu vim aqui... Vou vim no não circulante... Vezes 100. Uhum. Uhum. Ele deu 25. Uhum. Eu somar os 75 mais os 25 não dá os 100% que eu devo? Sim. Então, o que eu coloco em cima é o que eu quero saber. No caso, a minha fórmula... Ele fala que ele quer saber o circulante. Uhum. Mas nada impede você querer o não circulante. Ou também, se você sabe que 75% corresponde ao circulante, o que resta é o não circulante. Uhum. Entendi. E eu poderia complementar aqui. Olha, saiu o parecer que eu fiz. Volta. Dá um Ctrl Z aí. Sei lá. Eu acho que... Vamos ver. Não vai dar? Será? Eu acho que... Não sei. Vamos ver. Não. Não deu. Mas daqui voltou. Vamos escrever aqui então. Vamos escrever agora, levando em consideração o não circulante. Levando em consideração o não circulante? É, mas o cálculo está de circulante. Não, mas eu posso falar que 75% corresponde às dívidas a curto prazo e 25% ao longo prazo. Ah, tá. Apresenta mais informações para tomar decisão. Certo. Tem a sério e talondra. Tenta. Super. Tem. 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 O certo seria a porcentagem menor A longo prazo Não, a curto prazo E uma porcentagem maior no longo prazo Porque assim não ia ter Muito conflito Na verdade A empresa consegue se planejar melhor Para suas contas Quando ela tem menos conta para pagar Por isso que aqui fala Quanto menor, melhor Quanto menor conta você tiver no circulante Mais fácil você se preparar para elas Quanto mais conta você tiver Quanto menos conta Quanto mais conta você tiver no circulante Mais difícil você se preparar para elas Quanto menos conta, melhor Você deve menos se preocupar E quanto mais é a longo prazo Você consegue se preparar mais para essas contas A longo prazo E nos parecer A gente só tem que informar O que está sendo mostrado No indicador Ou nós podemos dar uma dica Do que pode fazer Ser feito para melhorar Ou não No caso dos indicadores O ideal seria fazer o que? Primeiro relatar o que está acontecendo Então, ó Quem não sabe o que é isso daqui Vai olhar aqui Vai falar assim Nossa, deixa eu ver se eu consigo entender O indicador de composição do endividamento Para 75% Ela realmente apresenta Esse indicador informa que a empresa possui 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 75% das suas contas Concentradas no passivo circulante Mas o que é passivo circulante? Ou seja, vencimento há 12 meses Ah, tá 75% das contas dela Está no menos de 12 meses Agora eu entendi Eu que sou leigo Que não sei de nada Agora eu entendi 75% do que ela deve Está vencendo menos de 12 meses Nossa, isso aqui é preocupante Restando apenas 25% das suas contas A longo prazo Se referindo ao passivo não circulante Ah, agora eu entendi Ou seja, você pega a norma técnica Passivo circulante e não circulante Que você nunca ouviu falar Agora você sabe Mas antes você não sabia Então você escreve de uma maneira Que a pessoa consiga entender Não conhecendo o que é passivo circulante Exigível a longo prazo Indicador de liquidez corrente Seca Ela não sabe disso Você tem que escrever de uma forma Que ela consiga entender Aham Certo Ficou tranquilo a parte do 75? O que ele significa? Pessoal A Wani Meire Oi Tranquilo? É tranquilo O que você falou, João? O microfone, ele está ruim É que eu estou usando o fone do meu irmão Aí o microfone é ruim Ah, mas está conseguindo me compreender Beleza A Wani Sim, professor Estou entendendo tudinho Beleza Essas coisas estão falando, tá? Eu vi Acabou Vamos lá, então Vamos fazer o cálculo O parecer técnico Eu vou fazer só do primeiro Os outros dois eu vou deixar Porque senão vocês ficam presos A A A fórmula Então aqui é vezes 100 Eu quero saber em porcentagem E a mesma coisa Passivo circulante Passivo circulante Mas não circulante Mas não é passivo total Se falar passivo total A chance de vocês virem aqui embaixo Pegar os 310 É muito grande Porque se tem o ativo total Tem o passivo total Mas esse passivo total Quando se fala Ele está incluindo o PL E é muito comum confundir Por isso que Tem que tomar cuidado Olha, em março A empresa possuía Só 50% Melhorou Melhor Era melhor, né? Ela piorou Se for levar em consideração Por quê? Antes 50% Era no circulante 50% Não circulante Agora 75% É no circulante Aumentou As dívidas a curto prazo No circulante As dívidas a curto prazo Que é no circulante Tranquilo? Sim Sim Finalizando agora Fevereiro Vamos ver fevereiro Como que está Fevereiro Circulante Dividido por Circulante Mais Não circulante É, ele estava com 70% Ele conseguiu Dar uma acertada No circulante dele No mês de março E no mês de abril Além de aumentar Ele superou O mês de fevereiro Então as dívidas Deles continuaram A curto prazo Então o melhor mês Aqui analisando Esses três períodos Foi o mês de março Por quê? Porque a fórmula fala Quanto menor Melhor E o menor Foi No mês de março Tranquilo? Podemos passar Para o próximo Indicador? Podemos Professor Não está muito corrido Está ok Vocês querem mais um parecer técnico Posso continuar Vocês que colocam o freio aí Eu acelero Professor Você vai dar o parecer técnico Desse que você acabou De fazer também? Eu ia fazer um parecer técnico Só Mas se vocês quiserem Eu faço mais um Você pode fazer Só mais esse? Lógico Obrigada Imagina Mas o próximo É o Individamento Geral Vou fazer Esse daqui Então Que é de 50% Certo? Segundo Vou subir um pouco Para nem pegar o modelo de cima Para tentar me virar sozinho Posso dizer Indicador Que é de E aí E aí O indicador de composição do endividamento é o indicador que demonstra qual a porcentagem das dívidas a curto prazo e a longo prazo. Nesse caso, apresentou um indicador de 50%, apresentando que metade dos seus contos estão concentradas a curto prazo circulante e a outra metade não circulante. Mantendo-se equilibradas. Entre as contas de obrigações com terceiros. Seria curto prazo e longo prazo. Tranquilo? Sim, agora sim. Tá, beleza. Vamos lá, então. O próximo... Vou falar sobre o próximo indicador. Endividamento geral. O endividamento geral, ele irá somar o capital de terceiros, que é obrigações a curto prazo e a longo prazo. Vai pegar o passivo total agora, a curto prazo e a longo prazo, e vai dividir pelo passivo total. Esse passivo total, ele leva em consideração o patrimônio líquido. Então, ele quer saber assim, ó... De tudo que eu tenho, qual que é a porcentagem que corresponde às minhas obrigações totais. No outro, ele falava o quê? No composição do endividamento. Do que eu devo, o que é circulante e o que é não circulante? Essa é a função da composição do endividamento. O endividamento geral, ele fala assim, ó... Eu quero saber a porcentagem que eu devo ao todo. Pra isso, ele coloca o passivo circulante mais legível a longo prazo e divide pelo passivo total. Podemos dividir pelo ativo total? Sim. Por quê? Porque tanto o ativo como o passivo, ele não tem os mesmos valores. Então, eu posso estar pegando, dividindo tanto pelo passivo total, que é 310 mil, como pelo ativo total, 310 mil. Certo? Tá. Agora, por que que esse inclui o PL, patrimônio líquido? Porque agora, esse indicador, ele quer saber, de maneira geral, o seu empregador, ele chega pra você e fala assim, ó... Amanda, eu quero saber qual que é a porcentagem que a minha empresa tá devendo. Você fala assim, mas você quer como? Total, total. Tudo que ela deve. Eu quero saber qual que é a porcentagem que ela deve de tudo que a empresa tem, tudo que ela é constituída. Eu quero saber o que que ela deve total. Qual que é a porcentagem que tem. Nossa, eu vou fazer isso. Você pega o seu passivo circulante, que é as suas obrigações a curto prazo, soma com as suas obrigações a longo prazo. Você sabe que é aquilo lá que você deve. Certo? Aí você tem que comparar com alguma coisa. Você vai comparar com o quê? Você vai comparar com o seu ativo total, ou pelo seu passivo total com o PL. Nossa, conforme o patrimônio da minha empresa, 30% é circulante. Opa! 30% é obrigações terceiros. Opa, é bom. Só 30% de toda a empresa é obrigações? É bom. Ah, 95%. Você fala, vixi... Ou seja, a empresa só tem obrigação, né? Pode passar de 100%? Pode. A empresa pode ter mais de 200% no seu passivo circulante. Mas como isso? Se a empresa, por exemplo, apresenta um prejuízo, e o prejuízo dela acaba sendo superior ao seu patrimônio, ao seu capital social, automaticamente o que vai acontecer? O seu PL, o seu plano do passivo, vai ser só obrigações. E um lado tem que bater com o outro. Então, praticamente tudo que a empresa tem, ela é considerada passiva. Então, pode chegar a 200% de dívida. Entendi. Vamos fazer a fórmula, vamos aplicar, para vocês conseguirem estar fixando isso, estar visualizando isso. Geral. Endividamento geral e endividamento geral. A fórmula é passivo circulante mais passivo não circulante, dividido por passivo total ou ativo total. Para não confundir passivo total com circulante mais não circulante, esse passivo total realmente vai incluir o PL. E se eu pegar, vamos lembrando a nossa fórmula, ativo não é igual passivo mais PL? Uhum. Se eu pegar passivo total, que seria passivo mais PL, ou ativo, é a mesma coisa. A fórmula não vai influenciar. Então, eu vou pegar o passivo total ou ativo total. acertar ela aqui. Passivo circulante mais exigível a longo prazo, vamos lá no mês de abril. Passivo circulante mais passivo não circulante, exigível a longo prazo. dividido por passivo total ou ativo total. Eu vou vir aqui e vou pegar os diferentes ideias do passivo total. Depois do outro, eu pego o ativo total. Só para vocês verem que não tem diferença. Olha, deu uma porcentagem, é vezes 100 também. Só que, em vez de colocar vezes 100, eu vou colocar no Excel porcentagem. 19,35. Bom, hein? Apenas, praticamente, 20% do que a empresa tem é obrigações com terceiros. Bom, não é? É. Sim, é muito bom. Março, ativo circulante, passivo circulante, mais passivo não circulante. Dividido por passivo total, ele vai dar a mesma coisa. O ativo total agora, para vocês verem que, não tem diferença. E agora, o último. Ativo circulante, passivo circulante, mais passivo não circulante. Dividido por passivo ou ativo total. Vou pegar agora os 300 daqui. 0,17. Ou melhor, 16, né? Fazendo parecer técnico. Eu vou pegar agora. Eu vou pegar agora. Obrigado. Obrigado. Esse também. Quanto menor, melhor. Quanto menor for sua obrigação, obrigação com terceiros, total é melhor. Quer dizer que você tem menos obrigações a pagar. Ficou tranquilo esse? Quer fazer mais um parecer? Tranquilo para vocês? Faz o último, né? Vai parecer. Faz mais um? Uhum. Vou ler isso daqui que eu acho que só fiz e não li, né? O indicador de endividamento geral apresentou 39,35%, informando que apenas 39,19% do seu patrimônio corresponde a obrigações com terceiros, tanto circulante, curto prazo, como exigível a longo prazo, longo prazo. Eu poderia estar colocando tanto circulante, curto prazo, vencimento até 12 meses, ou a longo prazo, referindo aos vencimentos a partir de 12 meses. Ou eu poderia estar colocando direto esse indicador, a análise apresentou um indicador de 19,35% e corresponde ao endividamento total da empresa, que se refere ao endividamento do seu patrimônio em apenas 19,35%. Totalizando tudo o que ela deve, desde circulante e não circulante. Aí você pode estar desmembrando a forma que você quiser. Certo? Uhum. Ok. Esse daqui de baixo é igual. Vou fazer o último que ele é diferente. Certo? Ok. Ok. Um. E aí Ok. E aí 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 Obrigado. Obrigado. A análise realizada demonstrou que a empresa apresenta em média 16% do seu patrimônio comprometido em capital de terceiros, lembrando que esse capital corresponde às dívidas a curto prazo e a longo prazo de pagamento. Certo? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu tô aqui. Estamos, professor. Tranquilo. Oi, professor, nós estamos aqui. Tá certo. Tranquilo. Você não fala comigo? Eu não gosto de falar comigo. Ô, caramba, deixa o negócio parado, eu quero ler. Calma, eu tô tentando acertar. É que essa telinha aqui é só... Essa tela aqui só atrapalha. Deixa ela no canto. Sim. Ai, consegui. Só um minutinho. Oi. Oi. E aí E aí E aí E aí Tranquilo, alguma dúvida Tranquilo Tranquilo A aula de hoje Ela seria somente isso mesmo O exercício ele vai estar Disponível para vocês No Teams E esse que eu acabei de resolver Também vai estar na mesma pasta que antes Só que agora ela está numa outra aba Na aba de indicadores De endividamento Certo? Qualquer coisa é só vocês Entrar em contato comigo, mandar uma mensagem E a gente vai conversando Tá bom Beleza? Então um abraço para vocês E até amanhã A gente vai ter tarefa Oi? A gente vai ter atividade disso? Isso, eu vou colocar já A entrega dessa atividade aqui Vai ser só para Para entrega na segunda-feira Ah, sim Só que se vocês quiserem Já fazendo Para não acumular Porque os ciclos Que eu vou passar amanhã Eles são um pouco mais trabalhoso Então seria interessante Já fazer E já se livrar Desse exercício Para deixar ele em ordem E vai ser o mesmo sentido Que o outro Você pode pegar aquele balanço lá E continuar ele A diferença é que Quando eu for falar dos ciclos Ele vai precisar do DRE Então eu vou informar para vocês O DRE daquele balanço Que vocês estão fazendo Mas daí é só o DRE Que eu vou informar E vou explicar para vocês Como que funciona Mas daí vai estar anexado O arquivo O Excel é bacana Se vocês utilizarem o mesmo Tanto todos os indicadores De liquidez De inibidamento E também dos ciclos econômicos Financeiros e operacionais Tchau Beleza? Tá bom Tá bom Então é isso aí, pessoal Até amanhã